Na última sexta-feira, Delfinópolis foi a sede do 19º concurso regional do Queijo Minas Artesanal e premiou os melhores queijos da região da Canastra. Piuí participou com três produtores na categoria casca lavada. Foram eles queijos água limpa, queijo buba canastra e queijo barão da canastra. O queijo barão da canastra ficou com a melhor colocação, quarto lugar. Os produtores se classificaram para o concurso regional graças ao bom desempenho que obtiveram no primeiro concurso de queijo daqui de Piuí, realizado no mês passado. A diretora de turismo de Piuí, Fernanda de Oliveira Silva, que esteve presente no evento, ressaltou que a participação de produtores piuinhenses neste tipo de competição fortalece o turismo rural, a rota do queijo canastra de Piuí e o turismo de compras e negócios, impulsionando a economia local, já que a gastronomia e os produtos locais são grandes responsáveis na motivação e também na escolha de destinos turísticos. O 19º concurso regional do queijo Minas Artesanal é desenvolvido entre o governo de Minas, através da Emater e as prefeituras locais. Sérgio Marcelino, extensionista rural da Emater em Piuí, também esteve presente no evento e parabenizou todos os produtores que representaram a cidade, destacando que todos provaram sua qualidade, já que somente queijos certificados e com selo podem participar do concurso.